Olha só pessoal, temos aqui uma arapuca que foi feita aqui com tela de galinheiro. A gente faz a arapuca aqui para alimentar os pintos pequenos, porque se colocar o milho aqui junto com as galinhas, as galinhas não deixam eles comerem, entendeu? Então eu fiz a arapuca aqui, botei um pão aqui, cerquei com essa tela aqui, uma telazinha bem fininha, fiz um buraco, aonde entra só pinto nesse buraco, só pinto pode entrar e aí o espinto entra, se alimenta aqui e depois sai e vai embora, só que também entra pássaro, observe que entrou aqui esses dois pássaros aqui, duas rolinhas, fogo apagou, estão aqui dentro e não encontraram aqui o buraco, entraram pelo buraco e não encontraram para sair, mas vamos aqui soltar esses pássaros, eles acabam ficando presos aqui, bem aqui tem um buracozinho aqui, tem um buraco, só que elas entram e não conseguem sair, os pintos já estão acostumados, sabem onde o buraco está e vai e sai, elas ficam aqui presas, está aqui a ração dos pintos, a ração está aqui, meio quebrada e aqui está as bichinhas, dois rolinhas, fogo apagou, estão aqui, olha só, aqui fora a gente coloca arroz também, arroz para as galinhas grandes, aqui dentro a gente coloca a ração para os pintos. Vamos aqui soltar agora esses pássaros, são aqui agoniados aqui, olha só, vamos soltar aqui eles, tentar puxar aqui os um deles aqui, olha, muito bonito esse pássaro, a rolinha, fogo apagou isso aqui, rolinha, fogo apagou. Vamos agora fazer aqui a soltura deles. Aqui é o bichinho aqui, vamos ali no local mais distante e vamos fazer aqui a soltura desse pássaro, que acabou entrando aí no local onde se alimenta, entrou pelo buraco, mas não achou o buraco passar e ficou preso. É o rebe a gaiola para pegar, o outro fugiu, voou logo, esse aqui ficou, eu consegui pegar ele para estar soltando aqui de maneira mais segura. Chegamos aqui na matinha, agora vamos fazer aqui a soltura dele, fazer aqui a imagina aqui de perto, olha só. rolinha, fogo apagou, muito bonito esse pássaro, muito bonito mesmo, olha aí. Vamos lá, vamos soltar agora ele. Vai. Vai. Foi embora. E é isso aí pessoal, mais um pássaro solto aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscrevam no canal e ativando, até o próximo vídeo.